Música Fora pessoal, aqui quem fala é o Olympus e está no LP Gameplay Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Destiny 2 Se liga só meu amigo, talismã rachado Se liga só, com isso aqui galera A gente vai abrir a nossa subclasse O Pikachu, meu amigo, até que fim Vamos nessa então hein galera Vamos abrir aí o Pikachu Vamos nessa aqui no fragmento do viajante Vamos nessa então galera Vamos nessa, bem facinho galera De você ganhar o Pikachu É só você, na verdade, eu abrir um baú e ver isso aqui Aí né, que você fica fazendo alguns eventos Até chegar a 100% E aí vai chegar nessa etapa aqui Que é volte ao fragmento do viajante Na ZME Então vamos nessa aí Vamos nessa que o bagulho é doido, meu amigo Vamos nessa aqui ativar a nossa subclasse Caraca, eu estou meio rouco Que viagem Vamos nessa então galera Se liga só o que eu ganhei Nem vou mostrar muita coisa aqui Que é só no vídeo que eu vou mostrar Se liga só galera Juramento do queimacel Provavelmente é porque né Tem que jogar um pouquinho mais do Destiny pra ver Só que bem provável Que esse fuzil de batedor Seja o melhor fuzil de batedor do jogo hein galera Bem provável Porque ele é automático né E ainda Pelo que eu estou entendendo né Esta arma é totalmente automática É automática esse fuzil de batedor Eu vou testar agora se é automático Deixa eu ver Não tem caô Eu vou testar agora Deixa eu ver rapidão What the fuck Espera aí né jogo Vou perder munição Mas whatever Deixa eu ver se é automático Esse fuzil de batedor mesmo Quero tirar essa dúvida É automático Caraca Que gode pra caramba Isso aqui Que pica mano Automático Caraca Ah nem vou trocar Ah vou trocar senão né Vou ficar com menos luz É automático Um bagulho mano Vamos nessa então galera Provavelmente mano Aquele fuzil de batedor lá É o melhor do jogo Porque Ele causa dano extra Aos cabais também mano Então Se liga é automático E ainda causa dano extra Provavelmente o melhor fuzil de batedor do jogo né Pelo menos o melhor fuzil de batedor Para enfrentar os cabais né Vamos nessa aqui né Considerando que Até agora no game Não tem nenhuma Arma Pesada Que se sobressai Ainda exótica né Nenhuma arma pesada Que é tão pica assim né Lógico Tem aquele fuzil de fusão lá E tal né Esse fuzil de fusão também É muito forte né Só que né Arma pesada Não vai ter sempre munição né mano Aquele fuzil de batedor É uma delícia mano Vou opar ele pra trezentão de luz Quando tiver luz Caraca que delícia Só não vou opar ele Porque não dá né mano A minha luz aqui Tá duzentos e pouca Essa arma aqui mano Vamos ver Pegar o Pikachu com vocês aqui né galera Esse fuzil de batedor Também é um dos melhores né mano Esse aqui que eu tô jogando Nesse Pra olhar a floresta né Até que enfim Abriu o Pikachu hein mano Até que enfim Nessa chita Eu espero que não fique chiado o microfone hein mano Senão não vai dar pra gravar de novo isso aqui não mano O seu caminho será difícil Vamos ver Espero que não fique chiado É mano Meu microfone as vezes dá umas interferência mano Bizarro não Matar esse diabo Caraca Esse fuzil automático Não tem muita estabilidade não hein mano Caraca mano Todo loucão Esse fuzil aqui mano Fuzil automático Todo doideira Tá penga Tá passando o carro dos peixes mano Caraca Que viagem Que viagem é essa Caraca O cara vende tudo mano O cara vende batata até no carro mano O cara é o bichão mano O cara vende peixe Vende ovo e batata No carro What the fuck Esse é o bichão mesmo hein mano Esse é o bichão mesmo Esse é o bicho piruleta Fuzil automático aqui É osso hein mano Ó tem estabilidade mano Ô diabo urani Caraca Tem dois carinha fortinho ali Tomei um dano ninho Safadinho hein Meu amigo Tomei um dano Safado Já é Esse vídeo aqui Nem vai ter edição não mano Não vai ter não Nem é válido também Esse vídeo aqui Fazer edição Eu não acho válido Vai meu filho Entra Ah tá Eu não posso Ativar o pardal aqui Muito bom Tomei o rouco mano Nossa Cê é loiro What the fuck Pikachu Eu vou fazer logo O pigord nele Mané Pikachu é da hora O que é isso aqui Tá Vamos limpar a área Aqui né Tô louco pra testar Aqui de fuzil de batedor Lá hein galera Automático Só a mira dele Que eu acho meio estranhinha Uma mira exótica Caraca Tirou um dano Da penha Ah tá Num fuzil de batedor Mesmo Tomara que o meu pen drive Não bugue ali Quem é o diabo Que tá atirando É você né Seu filho da mãe Seu lixo Seu imundo É você que tá atirando Em mim né Seu diabo É burro também Ficar atirando com essa arma Sem poder elemental Opa logo Não desce hein galera Opa logo mano Tô atrasado no jogo Pô O diabo urânio ali Final de semana É fogo pra gravar mano É uma latição da penga mano Barulheira da preuda Meu amigo É uma barulheira gigantesca Na moral Diminui até o áudio aqui mano É o Pikachu Meu amigo É o Pikachu Pica da galáxia galera É o Pikachu Mano Vamos nessa Pikachu estoura hein mano Caraca Pikachu é da hora Eu tô com 246 de luz Só Por conta Por conta do que Eu Aconteceu uma coisa aqui Que o que 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 dá merda O meu Destiny Só veio no sábado mano Era pra ter começado Na quarta-feira Jogar Destiny Comecei a jogar o Destiny Só no sábado Por isso que os vídeos Estão atrasados Tá galera Os vídeos de Destiny Por isso mano Por isso Vem no sábado só mano Imagina Em vez de vir na quarta Vai vir até a Xuxa Aqui agora Que esse especial do Pikachu É maior P Vai vir até a Xuxa Aqui Ó Já veio já Os Ronaldinho De Braudinho E até a Xuxa Nessa merda Cadê o pessoal aí E só Tô louco Gente para escapar Deixa eu matar logo Esses maluquinhos Aqui Esses maluquete Neném eu peço Aqui né Fala sério Vai meu filho Zerar o Pikachu Aqui Pra começar de novo É o tal do Mula E olha na lógica Às vezes dá uma travadinha Olha lá É o tal do Mula Caraca Mas também vem bicho Papomba também Nessa missão E mano Olha Caraca mano De Braudinho Pra caraca Se liga só Ó Tchuru 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 Os Ó Luz sem limites Pikachu Zinho Pra dar aquele grau Né Lir pra área Né Ó Diaborano Ainda Os de Braudinho Tão pica Vai segurando Até eu subir ali Já se foi Descovoador Esse cara é Forgado Mané Vem na Pica mesmo Esse cara Mano Isso é louco Esse cara Vem frenético Só tem só mais Alguns Diaborino Ali Já é Os possuídos Fazer aqui tudo Pra gente não sair daqui Focke os possuídos Cadê os possuídos Safadinho Melhor hora pra acabar especial Né galera Melhor hora Caraca Caraca Tem que matar geral Pra passar uma missão Né E a demora Eita Ferra Vai segurando Já Meu amigo Olha o dano Que eu vou tomar Agora Tem um boss Aqui Errou Caraca Tomei o dano Da pinga Vamos dar uma raiva Quando Tá assim Matar esse Diaborano Aqui Veneno de Orcs O que não tem muito sentido Ter os possuídos Aqui Considerando que o Orcs Já tá morto Já é GG Né GG Não GG Aê Pikachu Neles galera Delicinha Vai ser uma delícia Pra jogar no Crisol O Crisol nem joguei ainda Galera Pra vocês terem uma ideia Nem Crisol Joguei Joguei acho que só uma partida Só Nessa chita What the fuck Você liga só A imagem Como é que fica Já é Concluímos Bom Então é isso Galera Espero que vocês gostem Do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like Se possível Fábio do vídeo Qualquer dúvida Ou sugestão Deixa aí nos comentários Então nos vemos Na próxima Galera Valeu E Falou Bum 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 Bum